O primeiro episódio do videocast Saúde e Bem-Estar foi ao ar nesta quarta-feira, 24 de julho. Já está disponível no JC Play, no canal do YouTube do Jornal do Comércio. A jornalista Tinta Leite, titular da coluna Saúde e Bem-Estar, recebeu Daniele Meideiros, biomédica e pesquisadora do Departamento de Entomologia da Fiocruz, Pernambuco, e Amaury Cantilino, médico-psiquiatra e psicoterapeuta-doutor em neuropsiquiatria e ciências do comportamento. O programa buscou elucidar as principais dúvidas sobre a febre, o Oropux, doença que vem crescendo a cada dia no Brasil e vem preocupando bastante a sociedade, abre aspas. Tem um comportamento muito similar com outros vírus que enfrentamos todos os anos, como dentes, zika vírus e cungunha, e que vem causando ao longo das décadas epidemias em nosso país. Então, o Oropux pertence a esse grupo do zika vírus fechado, explicou a biomédica Daniele Meideiros. Ao longo do programa, em tempo real, o público pode enviar perguntas sobre os temas debatidos. A jornalista Cintia Leite acompanhará os questionamentos com os convidados que responderão de forma clara e objetiva. O videocast Saúde e Bem-Estar é transmitido ao vivo todas as quartas-feiras, às oito da noite, na hora de Brasília, no JC Play, canal no YouTube do Jornal do Comércio. A cada semana, um novo episódio trará temas interessantes da população, sempre com a participação de profissionais do setor que vão dialogar ao vivo com o público. Então, está aí. A Cintia Leite, jornalista, cobre o setor há 21 anos no JC. Desde a estagiária formada em comunicação social pela Universidade Católica de Pernambuco, NICAP, Cintia tem especialização em gerontologia, nem sabia que isso existia, gerontologia, e é mestre em saúde da comunicação humana pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. Ao longo da profissão, já conquistou 29 prêmios de jornalismo relacionados às coberturas de temas do setor. Ela também criou e comandou o podcast Escute Aí Saúde, cujos episódios podem ser ouvidos em diversas plataformas, como o Spotify. Então, está aí as informações da própria Cintia Leite, do Jornal do Comércio. Parabéns para você aí, nessa sua nova empreitada aí, agora no audiovisual, com videocast saúde e bem-estar, toda quarta-feira, 8 da noite. Acompanhe lá no canal da JC, no YouTube, no JC Play. Então, está aí. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia está nas nossas redes sociais, para você ler e ver, curtir, comentar, escrever, seguir, deixar a notificação aí e tal. Tudo e fazer aquele negócio que você já sabe. Arroba Fala Mais Online, está certo?